Olá galera, meu nome é André Matos, estou aqui para darmos continuidade ao nosso tutorial do DVD Lab Pro. Essa é a continuidade do tutorial nível 2. É a segunda parte do tutorial nível 2. No tutorial passado nós havíamos parado nessa parte, onde estávamos conferindo os links. Eles estão todos funcionando perfeitamente. Agora nós já havíamos criado os capítulos, agora vamos criar as transições de menu. Vamos criar duas transições, do menu 1 para o menu 2. Quando nós clicarmos no menu 2 aqui, o link automaticamente rodará a transição e por final entrará o menu 2. E quando nós clicarmos em voltar aqui, ele automaticamente vai jogar para a transição e depois para o menu 1. Então vamos aqui na opção menu, Transition, Generator New. Temos aqui em cima, From, que é a origem, e To, que é o destino. Está em inglês. Então, primeiro vamos criar do menu 1 para o menu 2. Vamos escolher aqui, um tipo de transição aqui. E nós podemos visualizar essa transição nessa parte aqui. Olha lá, do menu A para o B. O A vai estar um verdinho, depois ele vai dissolver e jogar para o B. Bom, agora nós vamos mudar aqui o tempo de transição. Está 0.8, que é o tempo da transição. Nós vamos colocar para 1 segundo. E meio. Lembrando aqui que é o ponto que vocês têm que usar para colocar ele. Colocamos um segundo e-mail e vamos colocar aqui em Proceed. Ele vai pedir para salvar. Nós vamos colocar aqui em Menu 1, P2. Do menu 1 para o menu 2. Apertamos em Salvar. E ele vai criar agora a transição. Pronto. A primeira transição foi criada. A gente aperta OK. Vocês vão perceber aqui que na pasta Menu, foi criado o menu de Menu 1 para o Menu 2. Tá? E que ao clicarmos aqui no botão Menu 2, note aqui que o link foi mudado. Olha lá. Menu 1 para o Menu 2. Agora vamos criar para o Menu 2. Novamente, Menu, Transition, Generator New. Vamos agora colocar do Menu 2 para o Menu 1. Vamos deixar o 0.8. Vamos escolher aqui uma bem simples. Essa daqui está bom. E Proceed. Novamente, vai pedir para gravar. A gente vai colocar Menu 2, P1. Para o Menu 1. Salvar. E ele vai criar. Bom. Transição foi criada. A gente aperta OK. Agora, vamos lá. Ele criou mais um aqui. O Menu 2 para o Menu 1. Se nós formos aqui no Menu 2. Clicarmos aqui no link. Ele vai jogar para a transição. Olha. Ele jogou do 2 para o 1. Tirar aqui. Tirar ele aqui. E o botão Voltar aqui. Ficou com o Menu 2 para o Menu 1. Pronto. O nosso DVD foi criado. Aí agora a gente vai gravar ele. Como? Nós vamos colocar aqui no disquinho com a setinha azul. Ele vai perguntar onde que a gente quer que... Onde que será salvo. Tá? Aqui a gente vai escolher a pasta. Aqui também. E vamos colocar para criar imagem. Criar imagem. Settings. Clicamos aqui. Para escolher um destino. Vou colocar na área de trabalho. Nível 2. A gente aperta salvar. OK. Start. E ele vai começar a criar o nosso menu. Como o DVD, o filme, é muito curto. É apenas um vídeo. Então ele vai criar rapidinho. Vou pausar aqui. Pronto. Foi. Salvo aqui. Nós vamos minimizar aqui tudo. Aqui está a nossa imagem. Tá? Nós vamos abrir ela com o Power ISO. Vou abrir o Power ISO aqui. Abrir Power ISO. Continuar sem registro. Vou colocar aqui abrir a imagem. Ela está aqui nível 2. Bom. Vou colocar agora montar. Vou montar. Nível 2. Pronto. Ela montou. E agora... Ela abriu já a pasta aqui dele. E agora eu vou aqui em cima. E vou abrir com o Media Player Classic. Essa parte de montar com o Power ISO, tá? Nós temos o tutorial. Aí no nosso blog. Vamos aqui. Open Disque. Volume. Bom. Eu vou... Se eu não me engano, o programa de gravação, de criação de tutoriais que eu estou utilizando. Ele não consegue gravar o vídeo do player, tá? Mas... É... Com certeza vocês terão um bom resultado aí. Se eu apertar em menu. Ele vai rolar a transição. Quando aperto em volta. Quando a gente coloca aí em voltar, ele vai voltar. Rolando a transição. Então galera, é isso aí. Muito obrigado, tá? E lembrando vocês, acessem o blog André Matos, tá? O endereço está aqui. Derivarbin.blogspot.com Muito obrigado e tenha um bom dia.